É uma articulação muito difícil porque parece que está se querendo uma volta ao passado e o brasileiro quer ir para o futuro. Eu acho que precisa haver, não é uma mudança na articulação, não, é uma mudança nas propostas. O brasileiro quer ter um país desenvolvido, quer ter empresas de energia, de combustível, competitivas, com bom serviço, com preço bom, e não empresas que fiquem dadas aos poderosos que fazem o que bem entende, como já aconteceu no passado. Então acho que está faltando é proposta boa, acho que até a articulação eles têm.